Aquela analogia, aquele exemplo que o senhor criou do homem que se mata, o vizinho ouve, se mata com um tiro na cabeça, o vizinho chega e encontra aquela cena e a polícia o encontra naquela situação, com um homem morto com um tiro na cabeça, perto de uma arma. Aí o indício é de que ele matou. Não, e aí o senhor citou, aí surge a história de que os dois não se entendiam. Nós tivemos, o governador Sérgio Cabral tinha um esquema com a mulher dele, com o escritório de advocacia da Adriana Anselmo. E o senhor tem, a sua mulher também tem um escritório de advocacia, que foi criado logo depois da sua posse. Não, ela já atuava como advogada antes. Mas o escritório foi criado logo depois da sua posse. Ela resolveu criar o escritório, quer dizer, criar um endereço comercial no escritório dela a partir de 2019. Dá para fazer uma analogia, então, que essa história que surge entre os vizinhos de que eles não se davam bem no seu caso seria isso? É uma situação que se repete. É semelhante, exatamente, é semelhante. Agora, eu não gosto muito de fazer essa comparação, até porque a doutora Adriana Anselmo não foi condenada em definitivo. O processo contra a doutora Adriana Anselmo ainda está em julgamento. Ela está sendo processada. Não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No caso do ex-governador Sérgio Cabral, sim. Ele é réu confesso e há trânsito em julgada de condenações de que ele pedia propina de 5%. E o próprio Sérgio Cabral diz que usava o escritório da doutora Adriana Anselmo para fazer lavagem de dinheiro. Mas nós estamos falando de milhões. Se você fizer uma comparação do trabalho da Helena e do trabalho da Adriana Anselmo, os valores são absolutamente discrepantes. E outra coisa, quando o escritório da esposa do ex-governador Sérgio Cabral, ele diz que usou para lavar dinheiro, nós estamos falando de milhões de reais e de um ato ilícito que ele praticou. Qual foi o ato ilícito que ele praticou? Ele pediu propina de 5% em cima dos contratos das construtoras. No caso em que se faz essa analogia com a doutora Helena Witz, na modesta advocacia que ela exerce, e os milhões que supostamente eu teria recebido, é simplesmente absurdo. Até porque é preciso indicar o ato ilícito que eu pratiquei. Qual foi o ato ilícito que eu pratiquei? Que até agora ninguém conseguiu dizer qual é o ato ilícito. A desclassificação da OS Unir. É essa, daí tem a digital do governador. Acontece que a minha decisão... Você fez análise de contrato do escritório dela, isso foi um erro. O senhor analisou um contrato, mais como um ex-juiz, o senhor deu uma consultoria a ela. O senhor se arrepende disso? Consultoria, não. Ela encaminhou um contrato para o senhor. Ela encaminhou um contrato, o que você acha desse contrato? Eu falei assim, eu acho que está correto. É uma relação que ela já mantinha com o doutor Luca Tristão desde 2016. Ela já mantinha essa relação com ele. E, como ele não estava advogando mais, ele falou, vou passar para você o prosseguimento desse processo. Existe petição dela nos autos. O Ministério Público não se deu o trabalho de olhar esse processo para ver que ela atua no processo desde 2017. Então, foi feita uma construção de forma a ter uma versão de que seria uma repetição do casal Cabral e Adriano Anselmo. Acontece que, primeiro, não tem nenhum milhão comigo, a não ser o que a gente compra lá na feira e leva para comer fervido na panela de pressão. Esse é o único milhão que entra na minha casa. O meu patrimônio é o mesmo, eu moro no Grajaú, a minha casa continua lá, é para lá que eu vou voltar quando terminar o meu mandato. A não ser que os meus advogados me contratem para ser sócio do escritório e eu passe a ser um advogado bem-sucedido. Fora isso, eu voltarei para a minha casa no Grajaú. Então, não tem como fazer essa comparação lá. A decisão que eu dei na Unir, naquela OS Unir, que no grampo telefônico um fala para o outro, que acertou, que recebeu dinheiro, etc. Primeiro que esse dinheiro não apareceu e não existe. Nós estamos falando de milhões. Essa decisão que eu dei, ela está descontextualizada com o que se passa no estado do Rio de Janeiro e em todas as OS. Eu disse ao secretário, se nós formos desclassificar organizações sociais pelos problemas que elas passaram ao longo dos anos de 2014 a 2018, isso vai ter que desclassificar todas as OS. Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer desclassificação de OS. Faça-se os processos de sanção, de correção, como a Controladoria Geral do Estado determinou. Agora, eu não vou criar uma jurisprudência, vamos dizer assim, na nossa linguajar, para desclassificar as OS todas, porque isso vai dar realmente uma situação de catástrofe no Sistema Único de Saúde do Estado.